Boa tarde, boa noite, bom dia, é a premiação do Bolão 2014, a FIBO, a Federação Internacional dos Bolão, tá bem louca, mandou a premiação de janeiro, de dezembro para janeiro, nós estamos aqui para comemorar uma ocasião fantástica, é recorde, é Messi, estamos postando ao Messi aqui, primeiro do Alvinsky, foi campeão, foi campeão três vezes, né, no passado, isso na década passada, mas agora nós estamos aqui para falar do presente, e o presente é Café, e o campeão do Bolão, estamos com o Pérez, que é o entregador do prêmio oficial, esse ano ele ganhou a Copa do Mundo do Brasil, mas agora ele é o Superfico, é o Superfico Sacino, vai entregar o prêmio, sem frutaria, entrega o prêmio para a gente ver, porque, vou passar, vou passar a palavra aqui para os convidados, que eu fumei maconha, daí eu fiquei bem louco, em homenagem a essa data tão importante, nós trouxemos diretamente da Inglaterra, o prêmio, ou os prêmios, da nossa grandíssima campeã, Camille Pérez. Pérez, uma palavrinha aqui. É com muita emoção, que nós entregamos as camisas, a família, a verdadeira campeã, foi campeã mesmo, né? Bem campeã. Bem campeã. Bem campeã. Bem campeã, bem campeã. Bem campeã, bem campeã. Bem campeã, ela é boa mesmo. Então... Ele sabe se ela é boa, né? É. Está aí, estou falando, então eu tenho... Bem perto, bem perto. Isso. É uma outra história. É. Depois a gente se entende. Então, isso não importa, né? O hino está acabando. Camille, começa. De volta lá. Muito bem, cara. Parabéns. Obrigada. Eu quero agradecer ao presidente da FIBA. Eu quero agradecer ao meu concorrente Colossus, que eu achei que ele possa ganhar. Parabéns. Eu quero agradecer ao meu querido André, que sempre que ele deixa ganhar, vai ganhar. E eu quero dizer que é azar de vocês, uma mulher que manda vocês e volta. Azar de vocês, vocês são muito ruins. A mulher que manda, homem não sabe nada de que volta. Ela só ganhou um pouquinho.